Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte, estamos novamente aqui com o videozinho do Pala, beleza? Aqui na campanha da Aliança Beleza? E como eu prometi pra vocês aí, como eu havia falado no último vídeo A gente vai iniciar esse vídeo aqui em Silithus Nem me lembro Vamos lá, falei com o Madre Pra quem tá jogando hoje, isso aqui atualmente, isso aqui já tá tudo tomado pelo caos de Nisot, né? Vamos, vamos descobrir aqui Vamos ver a cinemática Amplificado, né? Mas como? Embula o coração com essências mágicas para alimentar a unidade planetária Azeroth Exemplo Energias concedidas pelos vigilantes titúnicos às formas de vida dragônicas primitivas Aspectos dragônicos? Mas eles abriram mão de seus poderes para salvar o mundo do Aliança da Mora Venturas indicam a materialização de mais essências compatíveis em numerosas formas e lugares Coleta de essências necessárias para fortalecer o coração de Azeroth E seu portador Já temos uma pista de onde encontrar a primeira das essências Tudo pronto, camarada? Bora Beleza Entregamos aqui mesmo? É, aqui mesmo Nível de contaminação, mínimo Designação da coordenada, alta montanha Origem da essência, desconhecida Recomenda-se cautela Beleza Venturas indicam instabilidade subterrânea extrema Bom, a gente vai amplificar então o coração de Azeroth Acessão dos saudações no banco de dados A gente vai aumentar então, amplificar o coração de Azeroth Para isso a gente precisa de algumas essências e a gente vai atrás delas neste vídeo Ok, já chegamos aqui, vamos investigar o local Eu sabia que você viria Hum, eu também senti algo nas profundezas da alta montanha É Nas cavernas onde antes era o covil de Neotharion Vamos investigar a questão Navarrog pode nos levar direto para a porta da renovação Beleza, vamos falar com ele então Missão, estou pronto para ir Sobe um bagulho e puxa a gente para baixo Direto aqui no final já Sele as fendas de Azerita Depositamos a nossa confiança em você Vamos, vamos selar as feridas Aqui tem uma, duas e uma lá Agora que eu percebi que isso aqui É um esqueleto Enfim Vamos nessa Se meu nariz estiver incomodando vocês é porque eu acabei de espirrar São quatro fendas que a gente precisa Que a gente precisa fechar Uma está fechada, a outra é ali Vamos tentar fugir aqui pelo cantinho Para não precisar agrar ninguém Provavelmente esse bichão aqui vai Deu tempo, deu tempo, deu tempo, deu tempo Não precisa matar ninguém Tudo muito vermelho, né Preciso arrumar uma luz que fique Pá, aqui no meu rosto Mas que não me incomode tanto Não consigo melhorar essa luz aqui para vocês Não melhorou muita coisa, né Só iluminou a minha testa Tá, eu vou agrar esses três aqui Para não precisar agrar Aquela minhocona lá, grandona Vem aqui, rapaz Bora, bicho E ainda essa luz aqui está me atrapalhando Ela está bem no meu olho Belezinha, belezura E essa corrupção aqui Me livra igual a árvore Ok Beleza Só pegar esse cara aqui E vamos conversar com o chifrudo Confronte o gigantão Confronte o gigantão Digno de tal poder Eu estou livre da loucura de meu pai Nós queremos a essência para proteger Azeroth Então Me enfrente E mostre que tem força para isso Muito bem Nós aceitamos o desafio Tá, como que eu vou fazer isso Ah, só chegar pertinho Nossa Beleza Beleza, ele não aceita sum Que delícia Eu sei a Zaza Ist da Ida da ving Ida ving E chila Bola K Toma Música E Música Música Bichão é fortinho, a gente não tá com o level muito alto ainda 30% tem que ficar rodando aqui, senão o cachorro lata Pachorinho chato Rodei um bust agora na cura que foi bom, foi lindo Quando chega, eu me rindo Quando chega é 1% agora Escama do dragão Acabou Cuidado onde pisa Eu sabia que você, a Metramater, estará observando Eu encontro você na câmara do coração Tá Temos que conversar sobre a essência e sobre o papel que ela desempenhará Lá em cima a gente tem que ir Ah, mas vai agarrar esse cara aqui Vamos passar aqui, aproveitar Vamos aproveitar E o bichão agrou em mim, ó Falei com... Vamos falar com os caras logo aqui pra gente sair daqui de uma vez Bom, beleza, pegamos a essência lá Vamos falar com o andarilho aqui Eles podiam trazer a gente pra cá Bate numa caminhada dela pra cá Enfim, vamos nessa Falar com o Barba Bronze E agora com a Madre Ela vai potencializar Rotina de saída e motivação da força do coração obrigatório E trouxe um... Aurem? 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 E o poder da revoada negra ajude a restaurar o mundo Ebi-cian 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 Não é isso? Meu nome é Magni Barbadronk Saudações, mensageiro Magni Na minha forma, Taurena Me conhecem como Chifre de Ébano Conforme disse o Constructo Eu vim ajudar Não é nada Partida confirmada Neutarion tinha sido incumbido de proteger a Zerok É meu dever fazer com que a essência continue seu legado Tu conhece a essência bem mais do que nós Chifre de Ébano Ficamos gratos por ter vindo nos orientar Muito massa essas... Essas... É... Como que fala? Essas conversas que tem aleatórias assim, né? A sessão dos saudações no Marcos Beleza? A gente liberou aqui a Forja Então usa a escama do Ébano Sobre a Forja Cadê? Aqui Tem que ser em cima da Forja, então Bora E daí a gente coloca aqui Beleza Tá, a gente recebeu um poder que tá aqui Dá pra gente deixar aqui no 6 mesmo Quase não usa, mas... Mas... Tá, aqui liberou alguma coisa E aqui liberou alguma coisa, eu acho Tá, isso aqui eu vou ver depois Quando eu tiver... Solamente Uhum... Que que é isso? Armadura tradicional dos anões Vá... Até a embaixada do Vento Bravo E mergulhe na história do clã Barba Bronze Olha que da hora Dá pra gente pegar a armadura E depois a gente vai fazer isso Beleza? Vamos só finalizar aqui A Forja do Coração Volte Pra Nazjatar Por que pra Nazjatar? Por que Nazjatar? Campanha do... Império Negro E essa aqui é a Campanha da Guerra Bom, essa que eu peguei agora É de Nazjatar Então a gente não precisa Fazer ela Porque eu não tô afim de ir pra Nazjatar Beleza? Eu vou cancelá-la Porque ela também... Aqui, se for ver É um... É um... Amarelinho Né? Então não precisa a gente fazer Ok? E então vamos voltar lá pra Boralus Vamos voltar pra Boralus Pra gente continuar a Campanha da Guerra de lá Beleza? Opa, ele aqui ó Saindo já tem... Já tem uma missão O Conselheiro Indesejado Vamos falar com... Já? Antes que seja tarde demais Apresente-se a Bastilha Vento Bravo imediatamente Tá, isso aqui tá pulando uma boa parte da história É... De tudo, né? Ó Ah não, isso aqui é da Campanha da Guerra Mas tem um aqui Que foi essa que a gente pegou agora Não aparece? Aqui ó Conselheiro Indesejado É essa mesmo aqui A Campanha do Império Negro A gente vai fazer só depois, tá? Vou continuar fazendo a Campanha da Guerra Pra gente não perder a linha de raciocínio Pra não atropelar Toda a lore Dessa parte aqui da aliança Aqui tá dizendo pra gente ir pra Forja Mas não Vamos continuar aqui fazendo As missões da Guerra aqui Tá, beleza Então vamos fazer ali Essa missão A Guerra das Sombras Que a gente vai lá pra Nazmir Nazmir Beleza? E eu percebi também Que esse aprimoramento Que a gente fez Fez com que o Coração de Azeroth Fosse pro Level 50 Então aprimorou sozinho Sem a gente precisar Acho que vai poder ficar Mais ou menos equilibrado Com o pessoal que tá agora, né? Então Melhorou bastante o nível O Level Da nossa Nosso Coração de Azeroth Bem-vindos Bem-vindos Blé-blé-blé-blé-blé-blé Beleza Tem que vir pra cá, né? Ali dentro? Vamos ali dentro Entregamos Entregamos Não, a gente pega aqui E Cadê? Missão do Barba Bronze Ok Leve um morcego Do Forte da Vitória Para Zalamar A verdade está lá fora Bora Bora Uai Para que? Por que não foi direto Para lá, já? Ok Chegamos aqui Aqui não No buraco, né? Aí Ah Ih O negócio Ia atrás de mim Aqui Beleza Missãozinha Derrote a Bruxa E tem mais um aqui Não façam nada Que eu não faria Recupere set Desses Desses bichões Aqui, ó Desses meninos Beleza Beleza Esse daqui São três Voltam mais quatro Isso Vamos pegar tudo Já Aí A gente já Mata tudo E todo mundo Fica feliz É só pegar os Corpos O deus do sangue Que é Todos Vamos pegar primeiro A missão Secundária, né? Que a gente O objetivo principal É matar A mulherzinha ali Né? Matar a bruxa Então Faltam dois, ó Então a gente Precisa agora Fazer a missão Secundária Antes Porque senão Vai que a gente Mata ele Daí a gente Já sai desse buraco E eu precisava E eu precisava aqui De um Cadê os outros? Caraca, tem bicho lá em cima Não tinha percebido Eu juro pra vocês que eu não percebi Que tava cheio de morcego ali, ó Pendurado Que lei, meu irmão Esse cachorro é muito chato, velho Velho Eu sei que eles não tem culpa mais Tipo assim Da natureza Do bichinho, né? Fica lightinho e tal Mas Agora Beleza Vamos pegar aqui A bruxa Do 71 Bruxa Bruxosa Tem nada de poça De nada Não Você vai Você vai Morrer Beleza Mortinha da Silva Da Silva E agora A gente vai Falar com O Barba Bronze Novamente Mate 10 10 o que? Tá Pra onde que a gente vai? Pra cá? É pra cá Um Dois Três Quatro Quatro Faltam seis Esses Esses aqui são de boa São Todos bem fraquinhos Beleza Tranquilo Tranquilo O bom do tanque É isso Você pode agrar tudo De uma vez só E vai matando Esse que é o bom do tanque Vai faltando dois Vai faltar um só Pra gente matar Matando todo mundo Será que ele vai tirar A gente daqui Vamos agrar um só Pra ver aqui Beleza Beleza Morto Morto Vou entregar essa missão E ver se ele vai Pegue um morcego No forte Aqui Eu ia ajudar Mas não Vambora Voltar lá pro forte Ok Vamos entregar a Midtronis Aqui E tem mais uma missão Aqui Tem mais uma missão Lá no meio Encontre Barba Bronze Em Zrigirigidum 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 Ali ó A gente precisa ir ali No meio Ver o que Barba Bronze Tem para nós Nessa missão Da guerra Embaixo Ali ó Mate 15 trolls Opa Tem mais uma missão Aqui Destrua 8 oferendas Vamos de essa Nas oferendas Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas Beleza, duas missões concluídas Vamos aqui Entregar Para o Barba Bronze As duas missões, né? Isto, agora tem Encontre a Capitã Capitã Conrado Tem tudo Está aqui dentro? Que isso, que isso, que isso, que isso Aqui mesmo Capitã Conrado, tudo bem Saiba qual é a descoberta Seguir Ah, não, mas vai rapidinho Bem rapidinho Por favor Ah, dá para pegar aquele cara ali Eu já vou pegar já Mais um ali Vamos pegar todo mundo Ela está com uma máscara Tá Não estou lendo nada do que ela está falando aí, tá? Se vocês tiverem interesse Já sabem, né? Esses Andalars estão sacrificando para a manutenção Do nada, assim Do nada, assim Do nada, assim E faz sacrifícios para uma entidade Agora, mulherzinha, morra Beleza, beleza, beleza E agora? Vamos lá Preciso voltar lá Vamos voltar lá, então E daí a gente já volta aí com o vídeo Passamos aqui Eu estava passando já do Do acampamento Está aqui, ó Chegamos Barba Bronze Uma filha de conhecimento Esquecido Ao nosso alcance E tem aqui o John John J. King Sei lá quem Beleza Mais um seguidor E agora? Tá, a gente precisa voltar para Boralus Beleza Vamos ver se tem alguma coisa aqui Que nos leve direto para Boralus Espero que sim Aqui direto em Boralus Vamos entregar esta missão Nós somos os filhos e filhas da aliança Beleza Base em Nazmir Agora a gente vai pegar um ponto final Até nosso próximo Na última Agora não, né? No próximo vídeo Aqui em Voldun Voldun Beleza Vamos só Entregar aqui E pegar esta missão Depois a gente fala lá com a A mulherzinha Cadê? Aqui, ó A mirante Mirante A capitã ali E vamos embora Beleza? Esse vídeo já está bem cumprido E eu vou finalizar ele por aqui No próximo vídeo A gente vai dominar a terceira parte O terceiro território Vamos fazer uma base Na verdade Da aliança Em Voldun Beleza, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixe de avaliar o vídeo Por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E a nois